Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! O que é o avacaxi? E mora no mar? Aves, ponte a caça quadrada! Eu falo a maré e espirro! Aves, ponte a caça quadrada! E nenhuma cor fazia o que você quer! Aves, ponte a caça quadrada! E o Bruno já volta e problemas com pente! Aves, ponte a caça quadrada! Cante junto! Aves, ponte a caça quadrada! 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 Aves, ponte a caça quadrada!